E pra deixar o seu fim de noite bem mais informado que o normal, vamos às notícias. A diretoria do Palmeiras mandou retirar da lateral do gramado uma placa que tava dando uma certa confusão no estádio. Era uma mensagem pros torcedores não atirarem objetos em campo. Mas tava escrito de um jeito um pouco confuso pro time de futebol. Dizia assim ó, olha aí. Não jogue nada em campo. E parecia que tava mandando o Palmeiras não jogar nada. Parece que o presidente chegou perguntando, e aí qual foi o resultado da mensagem? O pessoal falou 2x0 pro Corinthians, assim ó. Agora eles vão pôr uma frase que seja o contrário disso, que é pro time jogar direito. E a frase é, não seja o São Paulo. Que é pra deixar mais claro o que tá acontecendo aí. Agora pra quem acha que o Lula tá preocupado com a sua possível prisão, aí vai uma foto de como ele passou o final de semana dele, olha aí ó. Rindo, olha lá, com o Spinner no nariz. O Spinnerzinho no nariz. É a tranquilidade que só quem é político no Brasil tem antes de ser preso, né minha gente? Mas dá pra entender uma pessoa que tava acostumada a andar com o Zé Dirceu, o Marcelo Odebrecht, o João Vacari Neto, ele vai se sentir em casa na prisão. Então ele tá tranquilo, ele tá bem. Mas por motivo de comparação, a gente procurou, mas infelizmente não achamos nenhuma foto de onde tava o nariz do Aécio no final de semana. Mas enfim, isso é outro sábado. Mas mesmo com tudo isso, o Lula continua afirmando que não desistiu da corrida presidencial. Apesar de alguns especialistas já considerarem que com a Lava Jato a candidatura do Lula subiu no telhado, mas a gente sabe que cachaça e telhado não combinam. Então assim... Lula condenado despontando nas pesquisas pra 2018, enquanto o Temer fica se esquivando de outras denúncias. Nesse ritmo é melhor já trocar a faixa presidencial pra tornozeleira presidencial, né? Mas fácil. Que fácil de que faça o país, né? Hein? Há um momento em que a residência oficial do presidente da república não vai chamar mais Palácio do Jaburu, vai chamar Palácio da Papuda. Vem, que é mais fácil.